Esse cano, o meu orgulho é esmagador Eu sou a patente máxima, respeite tal senhor Pulverizado será quando se achar o vencedor Ao meio-dia eu me torno teu homem superior O meu instinto se torna pros vermes Trago umas notícias, um príncipe Sayajin Oblitera a existência do lixo que chama de Kida Merda que chama de vida, não ousa tentar se comparar a mim Orgulho esmagador porque eu sou Vegeta A maldade circula em volta de mim, ela inveja minha força Alguns me idolatram por viver assim, tão revestido de força Outros não olharam o que fez de mim, manter acesa essa chama Se tiver problema me chama, esse canal resolve sem drama Quem está acima de todos os clãs nunca cairá Quem está acima de todos os clãs nunca cairá A por de quem A por de quem